O que é isso? Vamos ver o que é que vai ser daqui. So far, so good. So far, so good. So far, so good. 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 Vamos lá ver. Como é que isto está a funcionar. Para que vocês vejam. Se vale a pena ou não. Em princípio acho que sim. Em princípio acho que vale a pena. Mas nunca se sabe. Ora. Vamos lá ver. Vamos tirar esta daqui. Vamos tirar esta daqui. Vamos tirar esta daqui. Vamos tirar ainda. Vamos tirar a questa. Agora... traz aqui esta coisinha, que faz assim, tal, tal, faz aqui um filtrozito, é a primeira vez que estou a montar isto, não sei se vou montar isto no ar, no compressor, não sei se isto vai estar bom ou não, vejamos, veremos se vai estar bom ou não. Traz aqui esta, este biquinho, este biquinho de 5 milímetros, não sei se vocês conseguem ver, este bicozinho, este é de 05, e este é de 03, traz aqui uma pipetazita, e uma chavinha para mudar o bicozinho, esta pipetazinha vai ali para o pé da outra, esta chavinha fica aqui, tem aqui uma agulha, 3 minutos, 0,3, e traz aqui outra, 0,5, bom, vejamos agora, vamos fazer aqui um bocadinho de barulho, e depois acabou o barulho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tava mal apertado... no princípio parece que estava o que acho no princípio parece que era o que era Vamos lá. Vamos lá. Se ela dobra estamos feitos ao if. Bom, amigos, por enquanto, está bom. Então, falta experimentar com a tinta e a próxima veremos o que é que se pode fazer. Aqui vai ficar por aqui. Tenho que fazer um suporte seco para ela ficar aqui. E é assim, amigos. Se gostarem do vídeo, se não gostarem, se subscrevam na mesma. Enfim. Espero ter sido útil para alguém que custou nem chegou a 24 euros. Fiat 20 euros. Então, 24 euros. Dito custe. I hope that you like it. E copa-te aí, fim de look. Dankoel. Acho que believe. Tô te volcando a gear. Até à próxima vez. Obrigado pela visita.